Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos e olha só gente, hoje eu falo sobre uma reviravolta que teve aí na fazenda, viu? A história é a seguinte, Biel conseguiu desbancar a Jojo Todinho em preferência do público, por quê? Porque até hoje a Jojo Todinho era a preferida do público lá na enquete do UOL, a enquete do UOL a gente sabe que é uma das principais, a principal enquete, não oficial, porque a oficial mesmo é só a que vale lá do R7, a Jojo Todinho ela tinha mais votos, ou seja, ela era a preferida do público, aí devido aos últimos acontecimentos lá da fazenda, que muita gente não concorda com as atitudes dela, o Biel conseguiu passar na frente da Jojo, hoje ele está com cerca de 23% de preferência do público e a Jojo com 20, é uma diferença pequena? É uma diferença pequena, se a fazenda acabasse hoje, de acordo com a enquete do UOL, Biel levaria o prêmio, gente, ganharia a fazenda, claro que a enquete do UOL ainda está muito cedo, tem dois meses de programa pela frente, muita coisa pode mudar, então ele acabou virando o jogo aí passando na frente da Jojo Todinho, gente, então é isso, você concorda? Você torce mais para o Biel? Torce para a Jojo Todinho? Para quem você está torcendo? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário que eu quero saber, a sua opinião também, tá bom gente? É isso, fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, arroba andreponte, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque tem vídeos novos, informações novas todos os dias, então não deixa de se inscrever, não, tá bom? Agradeço a todos que nos acompanham, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos, hoje eu falo com vocês sobre SBT, sobre Silvio Santos, a história é a seguinte gente, o Silvio Santos estaria furioso, vou explicar o porquê, tá? Quem divulgou essa informação foi o site lá, Notícias da TV, por quê? Porque no último domingo o programa do Silvio Santos, que vem sendo reprisado aí desde a pandemia, do começo da pandemia, no último domingo ele perdeu para o Domingo Espertacular para a Record, e o Silvio Santos não gosta que nenhum programa do SBT perca para a Record, né? E principalmente o programa dele, que é do dono dele, do Silvio Santos, ele estaria muito furioso, tá? E aí, né, ele pode promover uma grande mudança lá no SBT, programação, já está tendo mudança, mas ele pode promover muito mais, né? Para ver se ele recupera essa audiência, no próximo domingo não perca a audiência para o Domingo Espectacular, não perca a audiência para a Record, né? E o site também disse que ele tem um assessor, na verdade, que dá as ideias, digamos assim, mais malucas para ele, que é o Richard Von, essa pessoa que dá aquelas ideias esquisitas, que fez ele mudar o Tricotando, o Fofocalizando para Triturando, fez ele comprar aquele programa que é horrível, Alarma TV, fez ele criar aquele programa Notícias Impressionantes, é isso o nome, né? Então, diz que esse assessor dá as ideias mais mirabolantes que acabam dando tudo errado, né? Então, muita gente teme lá que o Silvio Santos possa ligar para o SBT para mudar muita coisa, principalmente no domingo, por causa dele ter perdido a audiência para a Record, para o Domingo Espectacular. E você, o que acha dessa história? Comenta aqui, que eu quero saber, dá a sua opinião, deixa seu comentário, que eu quero saber, tá bom? Fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeos novas, informações novas todos os dias. Se você é inscrito, ativa o sininho, não vai perder nenhum vídeo. Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, sou do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Bom gente, hoje eu falo, continuo falando sobre a separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta, isso mesmo, porque cada dia tem uma informação nova, tem um novo capítulo, aquela novela que cada dia tem um novo capítulo, uma das separações que abalou o Brasil. Abalou por quê? Porque eles eram um dos casais mais bonitos, parecia que tinha aquele casamento de família comercial de margarina, aquele casamento perfeito, morava naquela casa bonita, bota bonita nisso, com os filhos, enfim. Deixou todo mundo surpreso, né? Assim, e aí Andressa, muita coisa se falou sobre isso, especulou que teve traição, não teve, ele negou. E aí a própria Andressa Suíta gravou um vídeo na manhã desta terça-feira, hoje, e postou nas redes sociais. Ela explicou o que de fato aconteceu, explicou toda a verdade, eu vou contar para vocês agora. Ela falou que ela ficou tão surpresa quanto a gente, tá? Por quê? Porque ela não imaginava que o Gustavo Lima fosse pedir a separação. Ela falou que num final de semana anterior, eles foram viajar com a família, estava tudo bem, aí depois ela estava dormindo, ele acordou ela falando que queria se separar, que ia se separar. Ela ficou chocada, ela ficou impactada, entendeu? Com tudo isso. Ela explicou que existiam brigas, assim, discussões no relacionamento, como todo casal tem, né gente? É uma coisa, digamos assim, normal você conviver com outra pessoa, ser casado, seja em casamento, amizades, tem discussões, né? Mas é uma coisa normal, ela falou que não tinha nada que desabasse, desabasse, na verdade, desabasse, desabasse o casamento para ter uma separação. Ela contou que foi o próprio Gustavo Lima que pediu, isso ele falou em entrevistas, né? Que quem pediu a separação foi ele, quem quis se separar foi ele. O motivo, a gente não sabe, né? O porquê que ele quis se separar. Então ela disse que ela ficou tão surpresa quanto a gente, né? Tão surpresa. E até agora tá sem entender o porquê de fato ele quis se separar. O porquê será, né? É uma história ainda que pelo jeito a gente vai acompanhar e vai ter novos acontecimentos. Não é uma história acabada, né? Mas torcemos aí que esse casal volte, se reconcilie, porque é um casal bonito, tem filhos, enfim. E a gente preza sempre pela família, né? Eu fico por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook porque tem informações, vídeos novos para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo porque todo dia tem vídeos novos, informações novas. Então não deixa de se inscrever, não, se você não é inscrito, tá bom? Aproveita, ativa o sininho aqui, dá o seu like, o seu joinha para ficar ligado em tudo o que acontece no canal. Fico por aqui, um super beijo para todos vocês. Obrigado a todos que nos acompanham. A gente se vê em outro vídeo. Muita luz no seu caminho. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias em nossos vídeos. Sejam todos bem-vindos. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre o fim do casamento do Gustavo Lima que aconteceu na sexta-feira, todo mundo ficou sabendo. Pegou a todos de surpresa, né? Foi uma coisa bem chocante, digamos assim. Já expliquei aqui em outros vídeos porque eram dos casais muito bonitos, enfim, aparentava ser aquele casal perfeito. E aí, algumas pessoas em redes sociais vêm especulando que essa separação possa, possa, possa ter sido marketing. Ou seja, para promover uma música que ele lançou. Por quê? Porque alguns dias antes da separação acontecer, o Gustavo Lima lançou uma música chamada Café e Amor, que fala de um casal que se separa. E aí muita gente especulou. Ah, essa separação aí é jogada de marketing. É mentira. É só para divulgar a música, tá? Não estou falando que isso aconteceu, que a separação dele é marketing. Eu estou falando que algumas pessoas vêm apontando isso, tá? É uma hipótese, tá, gente? É uma hipótese, tá? Que isso possa ter sido marketing. Por quê? Porque as pessoas ficam falando na separação dele, vai lá e procura a última música do Gustavo Lima para ouvir na internet, né? Ou seja, dá mais acesso, visualizações, likes na música dele. É uma bela divulgação. Eu espero do fundo do meu coração que isso não seja verdade, né? Que realmente a separação seja real. Por quê? Porque a pessoa usar a separação para promover uma música, eu acho que aí seria o fim dos tempos, né, gente? Aí eu acho que seria o apocalipse, né? Porque acho que família, quando envolve filhos, quando envolve casamento, é aquilo que você tem de mais sagrado na sua vida, né? Então eu torço do fundo do meu coração para que isso não seja verdade, gente. Seja só boatos, seja especulação. Então, falo e repito aqui, não estou afirmando que isso é verdade, tá? Estou falando que são hipóteses, estou falando que é o que vem sendo comentado na internet, que pode, que pode ser marketing para divulgar a nova música dele. Torço para que isso não seja marketing, tá, gente? Não que eu queira que eles se separem, mas eu acho que a vida da gente, a vida pessoal tem que ser vivida de verdade, né? Não usar a sua vida para fazer marketing, tá? Então é isso, gente. Vamos aguardar, vamos ver se eles reatam o casamento em poucos dias, porque se reatar, né? A gente vai entender que foi um marketing lascado, né? Tomara que isso não aconteça, né? Que não seja marketing. Que eles voltem, sim, mas voltem de verdade, né? Enfim, não seja só marketing. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Meu Instagram é que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessarem o nosso site, o colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então não deixa de se inscrever, não. Super beijo para vocês, muito à luz no seu caminho. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, sou do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a cantora Léxa, né? Enfim, ela foi assaltada na noite de ontem, gente, num carro lá no Rio de Janeiro. Ela voltava da gravação do programa dela, no Multishow, estava dentro do carro da equipe de produção. E ela contou que levaram todos os pertences das pessoas que estavam lá, levaram a bolsa dela, com os documentos pessoais, com o telefone celular dela. Inclusive, ela teve que usar o celular da assessora para gravar um vídeo. Postou nas redes sociais desesperadas, lamentando o ocorrido, o assalto, né? Enfim, ela foi assaltada com toda a equipe do programa, gente. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa está tensa, né? A gente não pode descuidar em nenhum momento, né? Porque é uma coisa que acontece, infelizmente. Então, Léxa foi assaltada, levaram todos os documentos e fez um vídeo bem abalada mesmo, relatando tudo o que aconteceu. Mas é isso, gente, só vim contar esse fato para vocês. Fico por aqui, meu Instagram, que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixa de se inscrever não, tá bom, gente? Eu agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias. Fico por aqui, um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu falo sobre a Fazenda 12, que continua pegando fogo, né? É briga atrás de briga. Mas hoje eu falo sobre Raíssa Barbosa, que está lá na Fazenda e dá o que falar, né? Toda vez ela pronta, toda semana. Ela é aquele tipo de pessoa que tem um pavio curto, bem curto, né? Que explode rapidinho. A primeira vez foi votado pelos peões, pelo biel, jogou água na cara do biel, dos meninos. Depois, ela foi votada pelos meninos, jogou creme na cara deles, inclusive do cartoloco, que já saiu. Aí, depois, no domingo, se desentendeu com a Carol Narizinho por uma bobagem, porque ela chamou a Carol Narizinho de Patricinha. Carol Narizinho foi explicar, numa boa, o que era a Patricinha. Ela se revoltou. Enfim, foi aquela briga feia. Só faltou agredir a Carol Narizinho, mas foi por pouco, por pouco. Não teve agressão física ainda. E aí, ela saiu muito furiosa do quarto, começou a chutar porta, chutar cadeira, chutar, dar soco no sofá. Gente, foi aquela coisa horripilante, né? Assim, ela é aquele tipo de pessoa que tem um pavio bem curto, como eu falei, né? Aí, muita gente fala assim, acha que ela deveria ser expulsa, porque você jogar algo na cara de uma pessoa, não é agressão física. Não é agressão física. E o que dá expulsão na fazenda é agressão física. Mas é uma ofensa muito grande. Pensa alguém jogando algo na sua cara. Água, enfim, qualquer coisa, né? Então, ela, acho que eu estou vendo ali, a ponto dela, digamos assim, ter uma agressão física em alguém, né? Porque foi muito pouco, muito pouco. Toda vez, ela é aquele tipo de pessoa, assim como a gente tem alguém na família que a gente sabe que é explosiva. Quando a pessoa se altera, a gente já nem se altera mais, porque já sabe como ela é, já conhece. Então, Raíssa tem que tomar cuidado, né? Porque está muito pouco dela não ser expulsa, porque assim, ela perde a cabeça mesmo, gente. Ela perde a cabeça mesmo. Agora, eu quero saber de você que está me assistindo. Você acha que ela deve ser expulsa por tudo isso que ela fez, esse contexto que ela fez, embora não seja agressão física? Comenta aí embaixo que eu quero saber sua opinião, tá bom, gente? Comenta aí mesmo que eu quero saber. Vou ficando por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, arroba André Ponte. sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não deixe de se inscrever, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Aproveita, passa e dá aqui embaixo o seu like, o seu joinha, tá bom? Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligado no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.